Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente tá aqui em São José dos Campos, na companhia do Cris, da Sara e da Renata de sempre. São José dos Campos fica a 81 quilômetros de São Paulo, pertinho, é uma hora, você chega aqui rapidinho. Tem mais de 700 mil habitantes, é a segunda cidade maior do interior de São Paulo. E uma coisa bem legal é que ela é a cidade mais segura do Brasil, de São Paulo? Ah, não sei, de São Paulo é. Mas é uma das mais seguras do Brasil. Eu acho que ela tá tipo top 3, top 5 das mais seguras. Ela pode falar que ela é uma das mais seguras. Que é uma das mais seguras do Brasil. Vamos conhecer essa cidade. E a gente tá aqui no parque da cidade, tem mais de um milhão de metros quadrados. E fica situado onde era a antiga fazenda do Paraíba. Muita gente faz piquenique aqui, vem com a família. Ali, ó, o pai e a criança jogando o negocinho que eu não sei o nome. Como chama esse negócio? Frisbee? Eu acho que é. É bem bonito por aqui. Bem calmo, pra quem quiser fazer exercício. É um bom lugar em São José. A gente tá andando pelo parque aqui, tentando achar onde tem esquilo. O Cris falou que tem esquilo por aqui, mas até agora a gente só viu mosquito e passarinho. Não, com certeza tem. Eu acho que entrando à esquerda aqui, uma hora a gente acha. Vamos lá. A gente demorou aqui, mas achou um esquilo. Só que ele foi muito rápido. Ele saiu correndo em cima da árvore, porque um cachorro apareceu, tentou pegar ele. Mas ele tá lá em cima. Não dá pra ver direito, não. Mas dessa vez o Cris tava falando a verdade. Dessa vez. Agora a gente chegou aqui, vai tomar uma cerveja. Encontramos o ganhador do Masterchef. Colocar a foto aí igualzinha, vocês vão comparar. E show de bola. A gente tá aqui na Three Lions. Tomar uma Session Ale. Tá bom demais. Muito calor. É isso aí. A gente saiu da outra cervejaria. Tá chegando nessa aqui. Fritz é uma cervejaria alemã, artesanal. Vamos experimentar pra ver como é que é. Se tem alguns petiscos alemães. Se tem cerveja boa, se não tem. Tem vários tipos de cerveja aqui. Ela falou que a Vaz é a premiada dela de 2019 e que em 2020 não teve prêmio. Então eles continuam sendo o melhor do Brasil. Vamos experimentar pra ver como é que é mesmo. A gente saiu do bar. Tá aqui na Praça Ulisses Guimarães. É bem bonito. Só família, só o pessoal. Um lugar pro pessoal fazer exercício. O Chris tá falando que ele é o senhor da barra. Vamos ver se ele é mesmo. Mas eu tô achando que ele tá inventando aqui, viu? A Renata tá lá, ó. Não, faz aí. Não, faz aí. Não, posso não fazer esse 10 com o movimento perfeito, né? Então vai. Não, mas sem o pé no chão, né? Bom, a gente tá aqui na Praça Ulisses Guimarães. O Chris tentou fazer umas barras, não rolou. Ele... Ali a pose dele, ó. Ele falou que ele ia fazer 72, mas ele fez só 67, então não deu certo. Eram em 10 vezes, gente. Mas aqui é bem bonito. Vamos dar um desconto pra ele, que ele tá com o joelho operado, então isso machuca o braço, né? Mas é isso aí, ó. São José dos Campos, muito bonito. Bem família, muito seguro. Melhor cidade do Brasil, mas não mudem pra cá se vocês não quiserem morar em um lugar excelente. Mas aqui, ó, bem família, bem seguro. Muito legal, tô surpreendido. Eu achei que fosse Jundiaí, uma das cidades mais próximas de São Paulo, bem legal. Mas aqui São José dos Campos tá surpreendendo. E agora eles falaram que vão levar a gente na quarta melhor sorveteria do Brasil. Tá no Google? Aprendam uma coisa, pessoal. Se tá na internet, é verdade. Olha a cara da Sarah. Tá bom, hein? Já comeu? Improvado? Muito. Quarto melhor mesmo? Melhor que o Batia? Melhor que o Batia ou não? E agora a gente tá aqui no centro poliesportivo João do Pulo. Tem pista de atletismo, tem piscina, tem quadra de tênis, ó. Só essa quadra de tênis que não tá muito bem conservada. Mas os outros espaços estão bem bacanas. Tem um campo de futebol bem grande. E a cidade toda é assim. Ela tem muito parque, muito verde. Bem legal mesmo. Qualidade de vida. Parece ser bem boa aqui. E como eu falei agora há pouquinho. É uma das cidades mais seguras do Brasil. Então eu te passo uma tranquilidade bem grande aqui pra você caminhar e viver bem. O João do Pulo, pra quem não conhece, que dá o nome a esse centro poliesportivo. Esse centro poliesportivo foi um dos recordistas mundiais em salto à distância. E só não ganhou a medalha de ouro em 1980 em Moscou porque roubaram ele e tentaram privilegiar os atletas da casa. Tem até um documentário australiano que prova que ele foi roubado na cara larga. Dizem que ele pulou mais de 18 metros. Ia ser outro recorde mundial. Muito legal, né? Pena que roubaram ele e morreu sim essa conquista. E São José dos Campos é sede de várias empresas gigantes como GM, Panasonic, Embraer, Johnson & Johnson. E fora isso ainda tem vários centros educacionais, centros de pesquisa. Que é uma cidade bem tecnológica. O famoso Itaqui fica aqui na cidade. E tudo que é ligado à aeronáutica, a coisas de aviação, com certeza aqui é uma das cidades mais evoluídas do Brasil. Posso falar do mundo até, né? Porque se a Embraer tem, a Airbus tem centro de pesquisa. E a Boeing também tem. Se as três maiores empresas do mundo de aviação tem centro de pesquisa aqui, é porque o negócio é bom. Então, acho que é uma cidade que deve dar orgulho para todos os brasileiros quando a gente fala de tecnologia. Foi fundada em 27 de julho de 1767 e no final do século XIX era bem forte na produção de algodão. E logo depois disso, lá por 1910, 1915, estava bem forte na produção de café. Mas o que mudou de fato a cidade foi quando começou os investimentos em tecnologia aqui na centro de pesquisa, educação. Que começou a vir essas empresas de aviação que mudou a cara da cidade. Eles falam que até os anos 90 ela não era tão forte assim, tão bonita assim. Mas que depois que começou a aparecer essas empresas, que é lógico, investimento em educação que faz toda a diferença, essa cidade mudou completamente para melhor. E ela fica muito mais parecida com o que ela tem hoje. E a gente espera que só melhore daqui para frente. E essa parte tecnológica é tão conhecida mundialmente, que ela foi eleita a sexta melhor cidade para se investir em todas as Américas. Tanto a América do Norte, América Central e América do Sul. E para terminar de puxar a sardinha da cidade aqui, a temperatura média é 20 graus. Ou seja, é uma coisa bem agradável. Você não vai ficar com aquele frio que vai te dar aquela preguiça de sair de casa, não. 20 graus é bom para você andar, fazer um exercício nos parques, aproveitar toda essa estrutura da cidade. Mas também tem dia que eu vi que faz mais de 30, então não vai ser tão, tão assim, né? Mas é melhor assim, né? Pelo menos dá mais disposição. Sair na rua, andar, fazer a caminhada aqui. É isso aí, ó. Aqui para cima tem a quadra de futebol de salão, quadra de basquete, não dá para ver direito. Vou filmar de cima para vocês verem. E estou gostando bastante dessa cidade aqui. Impressionou. E como vocês já devem ter percebido, eu sou da manhã, né? 5 da manhã eu estou de pé. E não é com despertador não. É porque eu já sou velho e velho, levanta sem despertador. Aí eu dou uma volta pela cidade enquanto está todo mundo dormindo. E na volta eu sempre trago um pãozinho aqui, alguma coisa para comer. Bom para eles, bom para mim. Eles já vão ter o que comer de manhã logo cedinho. E bom para mim também que eu dou minha volta sozinho aí. Conheço a cidade, faço o que eu tenho que fazer. Tudo na paz. Agora a gente está aqui no Parque Santos Dumont, que foi o primeiro a conseguir voar num avião. Apesar das controvérsias que falam que tem uns americanos que foram os primeiros a voar, com certeza Santos Dumont foi o primeiro e é reconhecido até pelo governo francês pela volta na Torre Eiffel. E olha o parque aqui, bem cheio, bem movimentado, o pessoal faz piquenique, muita família, muita criança. Parece bem legal aqui, mais um parque muito bom em São José dos Campos. O que a gente estava comentando aqui agora, falo um pouco para os parques brasileiros, é que cada escultura ou cada coisa que está para resgatar a memória do que aconteceu no passado, não tem placas contando essa história. Seria muito bom para quem está visitando o parque conseguir ler, entender e se não conhecer a história, começar a conhecer. É uma coisa, um ponto a melhorar, que quase todos os parques que a gente visita não tem essas plaquinhas falando o que é, a referência. Só para mudar a opinião que eu falei para vocês, que a média da cidade é 20 graus e é uma temperatura agradável, vou mudar isso aí, é muito calor aqui, isso sim, viu? Nossa senhora! Essa média de 20 graus deve ser qualquer outra época do ano, porque agora deve estar uns 30 na cabeça. E aqui dentro do parque também tem um jardinzinho japonês, essa ponte de água. Música E mais um parque aqui em São José dos Campos, bem legal, bem conservado, tem ali o pessoal tomando água de coco, esse aqui tem uma estrutura, parece que eles estão restaurando vários prédios por aqui, isso aqui é gigantesco, o que você acha que era isso aqui? Doideira, né? Doideira mesmo, isso aqui era um sanatório, as pessoas vêm aqui para ficar internadas, coisa de maluco, mas é que é muito bonito mesmo. Só olhar aqui, ó, bem conservado, tirando as fachadas dos prédios que estão em restauração, o resto aqui é muito conservado. E essa casinha aqui servia de isolamento para os homens que estavam com tuberculose, e para eles ficarem isolados e não correr o risco de passar para os demais. Ficava em outro pavilhão aqui, ao lado dessa, aquele principal que eu mostrei para vocês. Essa outra casinha fica pertinho aqui para eles ficarem isolados. E além de um monte de galinha de Angola, de domingo aqui tem uma feirinha de artesanato, bem legal para quem gosta. Tem desde bijuteria, pano de prato, aqueles bichinhos de tricô, que eu não sei o nome, mas é bem legal. Pegaram aqui água de coco, R$ 7,50, e além de água de coco, tem pipoca, tem um negócio ali, parece açaí, pipoca, acho que nesse calor não cola não, mas açaí é bem. A gente tentou visitar aqui o memorial, tem um museu, tem uns aviões antigos, mas está fechado. O Google falou que estava aberto, mas está fechado, está com uma plaquinha aqui mostrando problemas técnicos, e ia ser bem legal conhecer, mas dá para ver aqui de longe. Tem muito avião, aqui perto tem o aeroporto de São José dos Campos, tem a base da Embraer, bem legal o tamanho desse galpão. Caramba, você falou para eu vir aqui, está fechado, meu? Culpa do Google. Não sei o que no Google, hein? Volta, se está na internet é verdade. Agora aqui a gente está na orla do banhado, que é o lugar onde o pessoal vem ver o pôr do sol, só que aqui são duas da tarde, então, a gente está bem embaixo do sol, mas a vista é muito bonita, bem legal, você consegue ver bem longe. É como se o sol fosse descer aqui, você ia ver certinho o pôr do sol, imagina que você pode ter uns bancos para sentar, observar. Aqui tem essa passarela, o pessoal anda de bicicleta. E olha esse prédio aqui na frente, deve ver o pôr do sol bonitão, todo dia, espetáculo, hein? E se você for meio careca igual eu, sei lá o que você faz, vende boné, faz alguma coisa, que a minha cabeça deve estar, vermelhaça nesse sol aqui. E a gente está cansado aqui de comer, vai encerrar esse vídeo, e foi o fim de semana em São José dos Campos, muito bom, com o Cris, com a Sara, com a Renata, e é isso aí, bom fim de semana para todo mundo, tchau! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.